Fala pessoal, amanhã chuvosa aqui em São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre essa moto japonesa aqui, Kawasaki Verso 650 E é o seguinte, é brincadeira, essa aí não tem nada pra fazer não Vamos falar dessa gringa aqui, Harley Davidson 883 que deu entrada hoje aqui na loja Pra gente verificar um defeito no painel aí, mas olha que legal que tá essa motoca pessoal Essa motoca customizada ela fica sensacional né, fica bem bacana mesmo A gente colocou o velocímetro embaixo, um guidão mais alto tá E ela tá com defeito nessa plaquinha de LED aqui tá, plaquinha indicadora dos LEDs aí da moto tá De luz de bateria, de neutro e o chicote dela passa aqui por trás da caixa de direção E tem um plug aqui de encaixe embaixo, só que ela passa por dentro do velocímetro Então caso você queira tirar ou você corta, ele estira só a plaquinha tá Vai ter que cortar a fiação ou manda pra gente por correio a plaquinha com o velocímetro completo tá bom E tá aí a plaquinha já reparada, aqui teve que reparar o LED e o chassi da placa porque tava uma corrosão muito grande aí Porque tem uma má impermeabilização nessa placa tá, o isolamento é péssimo Então conforme vai pegando água ali, vai infiltrando água na placa, vai corroendo os componentes, vai corroendo toda a parte eletrônica dessa plaquinha aí E ela vai apagando os LEDs, apaga a luz de neutro, apaga a luz de óleo E conforme o cliente vai deixando, vai piorando o nível de corrosão aí interno, tá ok E aqui a gente já tá montando, é bem fácil de montar isso aqui e tirar, é só afrouxar aqui a mesa, tá Esses quatro parafusos do Allen, afrouxando ali você já consegue tirar essa plaquinha, tá ok E tá aí funcionando certo, vamos ligar agora a motoca pra fazer um teste, olha lá já a luz de neutro tá funcionando Luz de óleo, tá Você que tá passando por uma dificuldade dessa com a sua Harley, manda pra gente por correio essa plaquinha Ou vem até a nossa loja aqui que a gente consegue recuperar pra você um prazo médio de uma, duas horas aí, ok E vamos ligar a bichona, hein É isso aí, olha a luz de óleo apagou, tá funcionando certinho, ó Seta Um lado Seta pro outro aí, ó Tudo perfeito, tá Duas de neutro também atuando certinho É isso aí galera É, chegou aquela hora de dar uma força pra gente, tá Se não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal Deixe o like no vídeo, ative o sininho de notificações E um forte abraço a todos Tchau 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 Tchau, tchau.